Rodrigo, Sabina, a gente volta a mostrar pra vocês a situação desse incêndio que tá consumindo essa mata que fica no limite de Mauá, com a zona leste da cidade, e o fogo, ele tá aumentando. Por quê? Tá ventando bastante por aqui, e tem muitas árvores ainda próximas ao local onde esse fogo começou. E chama a nossa atenção a quantidade de fumaça que tá invadindo todas essas casas, até o risco de intoxicação, porque tá bem colado ali nas residências. Muitas crianças, muitos idosos, crianças idosos, que eu tô falando agora com vocês, que estão ali com os baldes d'água, jogando água no local onde esse fogo tá subindo, nessa mata, pra tentar de um jeito ou de outro combater esse incêndio, pra esse fogo não invadir essas residências. Então a gente vê daqui do alto esse desespero dessas pessoas nesse combate, vamos dizer assim, de forma isolada. Reforço pra vocês que a gente não tá vendo nem nas proximidades viaturas do Corpo de Bombeiros. A gente até abriu um pouco a nossa imagem, fizemos um sobrevoo pelo bairro, porque aqui são diversos morros. A gente tá bem próximo também aqui do bairro Zaira, bem conhecido aqui da região de Mauá. E a gente não viu nenhuma viatura se aproximando aqui desse trecho. Você, como bem disse, Rodrigo, né, da questão da população ter que ligar pro 93, ligar pro Corpo de Bombeiros pra acionar. Mas a fumaça, ela é tão grande, tão tensa, que não só aqui nessa região onde nós estamos, mas tenho certeza absoluta que no centro de Mauá dá pra ver essa fumaça subindo. E a gente não vê esse trabalho efetivo, pelo menos alguém se aproximando, pra ajudar esses moradores nessa situação bastante crítica. A gente já está aqui há cerca de 20 minutos acompanhando esse trabalho. O fogo também, ele cresceu bastante, ele ficou mais intenso. E é claro, né, o medo dessas pessoas e até nosso que tá aqui também de forma bastante agoniada, confesso também pra vocês, desse fogo não invadir essas casas, porque realmente a gente aqui do alto, né, não podendo fazer muita coisa e vendo esse pessoal passar por isso. Rodrigo, com você. Valeu, muito obrigado. Eu discutia aqui com a Sabina, né, sobre isso, né, poxa, mas tem que avisar, tem que avisar. Eu acho que no momento que nós estamos vivendo é de alerta total, absoluto. Tanto que o governo criou um gabinete de crise lá. Esse monitoramento, ele tem que ser 24 horas, sei lá, aéreo, seja lá por como for. Não dá pra, entendeu, ficar esperando uma ligação pra poder atuar. Olha as pessoas, o desespero dessas pessoas aí. E esse é um incêndio, desculpa só, esse é um incêndio que tá atingindo aí as moradias muito perto. E a gente mostrou mais cedo tantos outros em áreas que não tem moradia assim tão perto, mas que o fogo tá consumindo a vegetação. Então, assim, tem chamado muito a nossa atenção, desde as 6 horas da manhã, nesse Bom Dia São Paulo de hoje, que não vemos a presença das forças do Estado no combate a esses incêndios. Isso a gente não conseguiu mostrar com o nosso Globocópio o tempo todo. A informação que chega nesse momento, bombeiros indo aí pra Mauá, Rodrigo, pra ajudar no combate a essas chamas. A gente tá vivendo um momento muito delicado, o Estado inteiro. Hoje, assim, eu venho falando aqui, é de uma velocidade que vão surgindo os focos de incêndio. Eu sei que é uma luta, é uma luta gigante, né, pra tentar conter isso. Mas tem que ter a presença ali do Estado efetiva. Não dá pra gente ficar assistindo isso dessa forma. Olha aí o desespero, o drama dessas pessoas. Até pros bombeiros é difícil isso, imagina, pra essas pessoas ali. E esse é só mais um ponto, entretanto, que já mostramos aqui mais cedo. Diga, Sabina, desculpa. Não, não era isso mesmo, que os bombeiros estavam a caminho de lá. Lembrando que, em todo o Estado, nesse momento, a última atualização, 14 focos de incêndio ativo, Rodrigo. Sobretudo ali no interior, tá? E a responsabilidade de cada um de nós, de cada um de nós, pra fazer de tudo o possível pra evitar qualquer fogo, né, qualquer faísca. Porque o tempo tá muito seco e a perspectiva não é de chuva. A previsão não é de chuva, né? É, tem frente fria a caminho, hoje à noite, chegando aqui, passando. Mas sabe aquela coisa que passa, assim, você mal sente? Uma garoa, no máximo, hoje aqui pra faixa leste do Estado. Amanhã, a temperatura até que não sobe muito. Mas no sábado, gente, volta a esquentar tudo.